Fala galera ligada na BBG TV, quem fala com vocês é o Ronald E no vídeo de hoje estamos aqui para discutir um pouco sobre o problema que está a ser Esse lançamento do Gran Turismo 7 aqui na Playstation 5 e na Playstation 4 também Um jogo que veio com uma sensação de que está incompleto E que infelizmente nos dias de hoje está mais comum do que nunca antes Os jogos saírem com essa sensação de que faltou alguma coisa e que precisava de mais tempo para estar completo Bom, aí na tela está passando uma lista de defeitos que foi encontrado no jogo Esses são os defeitos do dia de hoje, que foi no dia 30 de março Fora o tanto de outros problemas que já foram solucionados com atualizações passadas e etc Faz nem um mês ainda que o jogo saiu Já estão na oitava versão do jogo, na oitava atualização do jogo E está sendo bem complicado jogar pelo menos a parte online do jogo Porque em relação ao Gran Turismo Esporte A direção do jogo, a forma como se dirige essas coisas está bem melhor, está bem mais superior Está bem mais para o lado de simulação do que de arcade Claro que está bem longe de uma Race e bem longe de uma Ceto Corsa Mas para a Gran Turismo, sendo a empresa que eles são Sendo o público-alvo deles que é chamar a atenção do consumidor mais Menos profissional, por assim dizer Que não se importa tanto com a realidade e quer mais se divertir Tendo em mente que é esse o público-foco do Gran Turismo Está um jogo bem legal e bem mais realista de se jogar Mas é o problema que começa a aparecer quando você tenta jogar online Nesse momento dá para jogar online, mas é certeza que vai ter algum problema E isso é bem mal E já no dia que saiu, estava impossível jogar online Tanto o Gran Turismo 7 quanto o Gran Turismo Esporte Parece que os servidores foram todos abaixo Então já no primeiro dia já veio com um problema E agora está com um problema bastante chato Que é não dá para iniciar corridas quando você quer no modo multiplayer E o de sempre, os problemas de conexão, os carros pulando na pista Ping muito alto E está cada vez mais dando essa impressão De que os jogos hoje em dia vão sempre sair Faltando, como se estivesse faltando tempo Para terminar o jogo O jogo não sai completo O jogo sai 95% completo E depois os outros 5% em atualizações E coisas do tipo É uma pena Mas tem que ter paciência E é assim que as coisas funcionam hoje em dia O Gran Turismo Esporte também foi a mesma coisa Também teve problemas quando saiu E pronto, é uma pena Mas pronto, isso aqui é só para Para falar um pouco desses problemas E é isso pessoal Também não se esqueçam do problema que teve Há um tempo atrás Que o jogo ficou 36 horas fora do ARA Porque fizeram a atualização Depois perceberam um problema na atualização Que o jogo não estava a iniciar em alguns consoles Portanto, tiveram que deixar o jogo inteiro abaixo Do mundo inteiro E como pedido de desculpa Trouxeram, deram um milhão de créditos do jogo Para o pessoal Também como uma forma De dizer, de pedir desculpa Pelo fato dos carros estarem super caros Não está Desculpa E as corridas que estamos a ter Não está a dar tanto dinheiro Quanto deveria para comprar os carros Está mesmo Está mesmo um jogo incompleto Cheio de defeitos Mas que mesmo assim Continua sendo bem divertido de guiar Pelo menos com o volante Está bem diferente do Gran Turismo Esporte E pronto Agora é só esperar as atualizações passarem E termos para nós um jogo Um jogo jogável Não é mesmo? Mas bom Infelizmente é assim que funciona hoje em dia Você gasta aí 300 reais 300 reais no jogo Para ter Para não ter Não ter ele completo Não é mesmo? Mas pronto Espero que vocês tenham gostado do vídeo Se gostou deixa aí um like E comenta aí o que vocês acharam do jogo E é isso pessoal Falou!